MÚSICA Estamos a chegar ao final da temporada e nada melhor do que terminar em grande no estrangeiro com um voo até Amestradão e depois uma horinha de carro até à cidade histórica de Utrecht. Certo? Certo. Perfeito? Quase. É que apesar de termos um Tesla reservado e pago e de termos chegado à meia-noite e procurado o veículo durante duas belas horinhas o carro não estava lá. O meu nome é António Raminhos e sempre gostei muito de artes marciais. Por isso fiz a primeira temporada disto, na qual aprendi a perder o medo de levar porrada. De Dublin ao casal ventoso, de Lisboa a Miami. Parece que vocês gostaram. Obrigado por isso. E então, maneiras que estamos de volta. 12 episódios a acompanhar novos atletas portugueses que fazem do desporto marcial o seu modo de vida. O que sofrem, como vivem, do que abdicam. Estas são as suas histórias. A Utrecht É engraçado que nós estamos em Utrecht, uma bela cidade. E é curioso como a torre principal de Utrecht faz-me lembrar tanto de Portugal. Está em obras. Como é que é? Muito bem. Prazer, pá. Tudo bem? Prazer. Bem, agora que vim a treinar, já acabou o treino. Como é que é? Que cena é essa? Já faz-te bem. Ó pá, safei-me bem, mais ou menos. Safei-me... Não foi da maneira que a gente queria. Porque ontem tivemos um stress com o carro e deitei-me basicamente às 4 da manhã. Mas o que é que aconteceu? Ó pá, ficámos... Não sei. Não sei. Na realidade, eu não sei o que é que aconteceu. Tínhamos carro, mas afinal não tínhamos carro. Tivemos que vir de táxi. E eu achei melhor, pá, às 10 da manhã, para não deixar muito má impressão, estar todo arrebentado. Então resolvi não vir ao treino. Mas quando eu vi a tua mensagem, achei... Achaste-te bem? É, achei melhor. Por quê? O que é que era? Sparring. Sparring? Sparring agora de manhã. Não, fizeste bem. Temos treino de técnica às vezes. Por isso não se vale. É aqui que tu fazes sempre tudo? Tudo? A parte do kickboxing. A parte do kickboxing, treino físico também. Faço aqui. Ok. Duas vezes por dia? Não. Sempre 10, 8? 10, 8, 10, 8. Portanto, hoje às 8 é... Técnico. Trabalho técnico. Kickboxing. Ok. Treinamos todos para o mesmo. Cada um com o seu sonho, mas treinamos todos. O meu sonho é não morrer. Ok. Durante o treino. Calma. Então, olha. 8? 8. O que é que vais fazer agora? Comer. Está bem. Eu vou dormir. Tchau. Até já. Realmente, isto agora, estar na Holanda... Isto não é Holanda agora. Agora é Países Baixos. O que é que se faz nos Países Baixos? Não sei. Isto é Roma. É Roma ser romano. Portanto, nos Países Baixos, ser... Países... Holland, neerlandês, neerlandês, neerlandês. Eles aqui estão habituados a coisas diferentes. São gajos muito libertinos. Tem umas cenas diferentes para a malta experimentar e ninguém se queixa. E eu também gosto de ser diferente. Também tenho que ser diferente. Dá para uma pessoa estar aqui na rua, sem ser incomodada, sem vir à polícia logo, meter-se com um gajo, a beber uma cerveja. Incrível. Em Portugal, no outro dia, começaram a refilar comigo, porque fui com um copo para a rua. E nem sequer era num bar. Era a minha mulher, por causa do copo menstrual. E nem sequer era num bar. E nem sequer. Tem gente que está estizando. E nem sequer era num bar. Mas existem pessoas que estão aqui. E nem sequer era num bar. Bem-vindo, quem é? Não consigo pensar na minha vida Sem a competição Sem este desconforto Porque isto é uma vida de desconforto Eu sei, já experimentei um bocadinho Mas não só a nível dos treinos Desconforto Porque é a tua vida profissional Tudo o que está a acontecer Está tudo sempre a oscilar Este desconforto Eu não consigo pensar na minha vida sem este desconforto Sem esta fome de querer melhorar Querer evoluir O que é que eu vou fazer? Parece que está desconfortável Acho que é a chave Isto é muito Isto no vídeo não aparece Isto é a segunda combinação Já estás assim? É a segunda combinação Bora Só a terceira combinação Assim? Só a terceira combinação 1, 2, 3, 4, 3, 4. Agora sim, eu acho que estou a fingir. Isso não é vinda para mim. Se estiveres assim... Já. Fazes a trota. Mete o frontal. Fazes. Fica já queimando. Fazes. Um, dois, três. Eu vou fazer. Tu fazes o... É sempre... Queres que eu passe? Não é passe porque eu vou acompanhar. Não, não, eu passe o frontal. Eu vou chutar. Para ver, vou fazer. Vou repetir. Uma vez. Um. 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 Um, dois, dois. Um. Um. Um, os dois. Um. Um. Não é o nome de Slava. A CIDADE NO BRASIL O Tribunal é a CIDADE NO BRASIL Está morto Eu sempre ouvi que a Dutca do Kipbox foi para os caras Sim Se você quiser ser campeão, você deve ser campeão Eu não quero ser campeão Mas a outra pessoa A CIDADE NO BRASIL Eu acho que foi o pior treino, não foi? Acho que foi o pior treino. Eu acho que o fato de não ter dormido também não ajuda. Mas mesmo que eu tivesse dormido super bem, com uma massagem, uma massagem a seguir, e uma alimentação perfeita e a tarigar. Está bom. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tem que ser. Mas é maluco. Eu disse-lhe assim, já tinha ouvido falar da escola holandesa que é só para malucos. Ele começou a se rir e ele estava a dizer, não para não. Não é normal. Por isso é que o Bruno está a dizer, quando é que é o descanso e eu disse, normalmente não há descanso. Ele diz, troca, dá tempo para tu trocares, percebes? Mas é o tempo de começar, que ele já está a meter pressão. Pois. Mas isto na realidade, isto é um... Pois é isso, para o combate. É o melhor, não é? Porque vês, toda a gente treina de início ao fim. Menos eu. E é sempre este ritmo todos os dias. Não há muito aquela gestão, sabes? A gestão. Mas tu não canses. Tu acabas cansado ou não? Claro. Hoje não. Hoje não? Queres que eu venha mais vezes? Queres que eu venha mais vezes? Mas obviamente que acabo cansado. Por que é que tu vieste para a Holanda? Foi por isto? A Holanda porque kickboxing é na Holanda. Não há cá histórias. Agora, a minha dúvida era sempre a equipa, percebes? Mas eu quando tomei a decisão de sair de Portugal, a decisão nunca foi a 100%, foi o número de... Uma coisa que foi acontecendo. Eu vou e vamos ver. E vim 4 meses, mas já era uma coisa que eu tinha estudado já ao SBG. Eu vi os atletas dele, como é que ele treinava, como é que ele dava treinos, um bocado a filosofia dele. Porque tu não tinhas referências aqui? Muito pelos combates e muito pelos atletas que ele tinha. Porque através das redes sociais e pela televisão e assim, nunca tens a realidade que tens aqui o dia todo. E depois foi tipo, olha, vou, vamos ver. E tu não tinhas ninguém que estivesse aqui? Não tinhas ninguém. Como é que tu fizeste o contacto? Mandaste-lhe uma mensagem? Não, foi através do Pedro. Do Pedro Faustino. Porque ele tem vários atletas aqui, agenciados. E eu falei com ele para ver se podia fazer a ponta entre o Said. Para eu falar com o Said, para ver se dava, se não dava. Pronto, vim dormir 4 meses aqui para a academia, ali para cima. Fiquei 4 meses ali a dormir. Mas aquilo é um quarto? Aquilo não é uma regulação. Ali é o balneário, mas é do lado esquerdo. Temos que ir lá, vamos lá ver. Queres lá ir? Agora estão dois bacanas lá a dormir. Agora mesmo? Estão vindo lá a dormir? Eles vieram te fazer um campo de um mês. Mas eu posso falar com eles, eles estão ali. E vamos lá acima. Tens gato, tu? Não, tem gato. Olha, olha o gato. Olha o gato. Estava um bocado mais limpo. Estava um bocado mais limpo. Estava um bocado mais limpo. Quatro meses aqui. Quatro meses aqui. O que é que fazias? Acordavas? Treinava, treinava, dormia, comia. E não saís de onde? Não saís para conhecer a cidade? Não, porque é assim, fui, sabes? Fui uma ou duas vezes, mas depois, tipo, vou lá e faço o quê? Estou sozinho, tipo, ando lá. A tua namorada faz o quê? Ela estava a estar ainda. Acabou a engenharia alimentar e agora está aqui comigo. Ah, ela está cá? Já, nós vimos aqui os dias. Eu fiquei quatro meses. Fui lutar. Depois fui a Portugal um mês. E depois já comecei a organizar as coisas. E aqui o treco é difícil arranjar a casa, sabes? E a última hipótese era tipo, olha, ela não vem comigo outra vez, eu vou dormir aqui até arranjar a casa. Mas duas semanas antes, nós comprámos o voo, fizemos tudo. Duas semanas antes arranjámos uma casa no centro. Estamos aqui os dois. Estou com um amigo meu também, que veio. Um dos meus melhores amigos. Depois também decidiu vir. Mas ela não ouve, não? Ou está... Não, 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 não. Viste trazê-lo a treinar de vez em quando? Ele não cuide. Já eu meti-o a treinar de ginásio. Porque ele antes não fazia nada, era só futebol. E agora é viciadão no ginásio. E cozinhavas tu? Não. Claro. Então, como é que fazia? Se tu ouvires, tu é zona industrial. Pois é, aqui não há nada para tudo. Tu estás no meio de tudo. Se andares até ao centro, tu me és tipo, uma hora e um quarto, uma hora e meia a andar. Não tinha vontade de sair. Acho que em semana era um bocado chato. É duro, irmão? É. Quatro meses aqui sem... E depois ainda... Tu treinavas com o teu pai, não é? O teu pai é que era... Tinha que ser, porque eu tinha que arranjar a maneira de vir e ver como é que era todos os dias. Sentir o que era, se eu queria, se não queria. E isso foi um bocado teste também. Andai cá. Andai cá. Como é que se chama o gato? Não sei. Qual é o nome do gato? Do you know? Layla. 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 O que é que o gajo arranha? Na realidade, a comer no quarto, a lavar roupa no quarto, não é muito diferente daqueles colegas do André que estão há um mês naquela salinha onde o André ficou quatro meses. Ou que é que estou num hotel com um bom pequeno almoço e que me arruma um quarto todos os dias e são só três dias. Mas de resto é igual. Igualzinho. Quando é que tu decidiste que isto é que ia ser a tua vida? Não sei. Acho que foi aos poucos viver o presente e não tinha muita... Eu sabia que eu estava a ir por um caminho, que era isto que eu tinha que fazer, mas nunca tive algo de pensar é isto mesmo que eu vou fazer para a vida. Acho que foi viver cada mês, cada ano, treinar o mais que eu pudesse na altura, claro, em cada fase da minha vida que não tinha o mesmo foco há dez anos atrás como tenho agora e a responsabilidade que eu tenho. mas acho que foi uma coisa gradualmente as coisas foram crescendo e acho que foi muito por aí. Nunca houve na minha vida, nunca houve aquele pensamento de eu tenho que fazer isto ou é mesmo isto que eu quero. Eu até cheguei ao ponto de pensar realmente porque como foi uma coisa tão embutida em mim, sem realmente isto que eu quero. Sim. E quando ali nos meus vinte e um, vinte e vinte e um, foi quando eu decidi, não, se é para fazer, eu tenho que ter a certeza que eu estou a fazer o meu melhor para me tornar a minha melhor versão. E foi então... Nunca pensaste ser outra coisa? Não. O quê? Sei lá. Pois, não sei. Não sei. Não sei. Sim, realmente se... Sabes, para além do kickboxing também, a minha família sempre esteve muito ligada ao desporto. Pois, era isso que eu estava a pensar. Kickboxing, depois os meus pais estão todos os dias no ginásio. Eu fazia a minha vida toda no ginásio. Não fazia muito. Que dinheiro? Não. Esse é mais o meu irmão, o Tiago Gosta. O Tiago Gosta. Então pronto, quando tomei, chegou uma altura da minha vida que eu pensei, quando acabei a escola, e eu pensei, não, agora é tempo para pensar realmente o que é que eu quero. É isto que eu quero, e se é isto que eu quero, pá, tenho que fazer muito mais do que aquilo que eu estou a fazer agora. O André é um bom miúdo, sereno, educado, gentil, que até poderia parecer frágil ao primeiro olhar, mas que dentro do ringue tem um único pensamento. Magoar o adversário. Porque talvez todos sejamos, sem contradições, amáveis e violentos, pacíficos e agressivos, capazes de amar e destruir. Há pouco mais de ano e meio, partiu para os Países Baixos com a namorada de sempre, a Maria, tão discreta e gentil como ele, e um sonho, lutar com os melhores, ser um dos melhores. O kickboxing não foi bem uma escolha, mas um destino. Não se conhece a ele mesmo de outra maneira. Não imagina uma vida diferente. Começou aos três anos. Nunca parou. Nunca mudou. Nunca se questionou. O pai pratica. Ele, o primogénito, pratica. O irmão mais abaixo, pratica. Já foi operado várias vezes ao nariz, aos braços, mantém um ar de miúdo giro, que na rua, ninguém imaginará capaz de deixar nocaute um adversário de setenta e tal quilos em poucos segundos. É um rapaz humilde, que parece mais confiante sempre que fala da família, nada a dia. Fala do pai, da mãe, dos irmãos, sobretudo do caçula, adolescente de quem lamenta estar agora longe e não poder ver crescer numa altura da vida em que tudo acontece tão rápido. Fora isso, nada parece perturbar minimamente a opção que fez na vida e o trouxe até aqui. Nós temos sempre um momento neste programa que gera muito suspense entre os nossos convidados. para outro lugar, tens perguntas e tu tens que tentar saber onde é que eu te vou levar a seguir. Achas que eu vou te levar a comer o srubovol? Achas que eu te vou explicar por que razão é que estes tipos passaram a chamar-se neerlandeses e a dificultar a vida a todo o mundo? Ou achas que te vou levar a um srubovol que é ao mesmo tempo lindo, histórico e assustador? Não te vou dizer. Vamos a ver. Ah, é engraçado como nós estamos em Bruges e a torre principal de Bruges faz-me lembrar, pois não é Bruges. Estivemos duas horas à procura do carro, de um carro que não existe porque foi marcado por Luís Filipe Borges. Eu desconfio já há muitos anos que o Luís Filipe Borges é um dos cavaleiros do Apocalipse e estou cada vez mais perto do confirmar. Portanto, nós chegámos e, pelos vistos, não há nenhum carro marcado e agora vamos para um hotel que possivelmente também não existe. Música 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 Música